Olá gente, muito bem-vindo a mais um vídeo, muito boa noite a todos Hoje eu quero te levar pra conhecer essa mansão maravilhosa Aqui no condomínio Ilhas Park Capão Aqui eu já entrei na garagem dela, tá gente? Garage tranquilamente, abrigo aqui pra quatro carros, gente Gente, essa casa é fantástica, espero que você goste Entrando então pela porta da frente de uma casa que pode ser sua Que tá com um ótimo preço, custo e benefício, gente Vale a pena conferir Gente, a casa tem 560 metros quadrados de área construída Ela tem um terreno gigantesco, tá gente? Com uma ótima vista do pôr do sol do nosso litoral gaúcho Aqui na entrada, aqui já tem o sistema de alarme, sistema de aquecimento E a casa tem todo o sistema de automação Você pode ligar peça por peça, tá gente? Gente, olha só que show Olha que living espetacular Todo de travertino, o piso aquecido Ali tem os CDs, tá gente, ó Do ar-condicionado Isso aqui, gente, é tapete persa, sofá importado Gente, altíssimo padrão Eu quero te mostrar aqui o lavabo Um lavabo duplo, masculino e feminino Vem cá, quero te mostrar ele aqui Dá uma olhada aqui Olha só os detalhes, tudo em bronze, gente Lindo, 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 lindo Olha só, ali tem a par dos lavabos E aqui tem as cubas Olha só que show Toda casa, né? Todo lavabo, aliás, né? Tem granitos importados Isso aqui é lindíssimo Isso aqui, isso aqui eu acho que é o preto via láctea E aqui a gente tem, então O primeiro lavabo É um lavabo duplo, né? Aqui tá o segundo Né? São dois, né? Daria pra colocar tranquilamente Masculino e feminino E, gente, a casa tá com um ótimo preço Vale mais do que estão pedindo Vale a pena vir conferir, gente Aqui a nossa famosa suíte Do vovô A suíte terra, gente Dá uma olhada aqui Olha só Prontinha, toda de travertinho também Aqui é o banheiro da suíte Dá uma olhada aí Aqui, então, é o quarto Olha só que show Já com esse sofá aqui Mais uma cama de casal Uma belíssima cama de casal Linda, linda, linda Olha só, gente Como essa casa é pensada pra moradia Olha o tamanho do guarda-roupa Que nós temos aqui Três portas e um guarda-roupa gigante Todo ele em portas de laca Olha o lustre que a gente tem aqui, gente Show, né? Vamos conhecer o resto da casa? Vem comigo, vamos lá Gente Casa é fantástica Você tem que vir conhecer Está com um ótimo preço, viu, gente? Olha só, então Voltando pra esse living Com esse tapetão persa Importado A casa tem mais de 100 mil reais Só de tapete, gente Só pra você ter uma ideia Gente Quer saber o que é luxo? O que é glamour de verdade? Olha esse lustre aqui Com mais de 200 peças, gente Lindo, né? Pé direito alto, duplo Lindo, lindo, lindo Olha só o que que é Gente Esse aparador aqui iluminado Olha só que show Olha só Legal, né? Gente Essa casa Ela contempla Uma lancha Ou uma vaga Pra lancha Na garagem Aqui A gente tem Cinco ambientes, tá? Aqui Ele colocou uma mesa De sinuca, né, gente? Bilhar, né? Lá nós temos Uma segunda sala de estar Com lareira A casa é toda também Preparada Pra som Que você pode controlar O som da casa Pelo seu smartphone Gente Aqui o sofá Da segunda sala de estar E o que que é Essa mesa de jantar Com esse lustre, gente Olha só Show, né? Detalhe, tá, gente? Ali atrás Nós temos uma piscina Que eu quero te mostrar também E aqui A gente tem O nosso espaço gourmet, gente Olha só que bacana Churrasqueira elétrica Cervejeira Tem O sistema de chope Já prontinho Com o motor Lá nós temos Uma adega Pra 200 garrafas, gente Aqui a gente tem Um espaço Pra uma cristaleira Já com televisão Ali em cima Gente, a casa Tá prontinha Linda Maravilhosa E aqui a gente tem A nossa cozinha De apoio Aqui, gente Aqui do lado, ó Olha só Pronta também Com fogão cooktop Numa ilha Uma mesa Pra fazer Aquelas cafés da manhã Aquelas refeições Mais rápidas Lá no final A gente tem A nossa torre quente Aqui são Duas geladeiras Duas Sai de mais sai E aqui Tudo isso aqui Se interliga Tanto com Quem tá na sala Também se interliga Essa cozinha De apoio Com quem tá Também No espaço gourmet Ali do lado Então tá fazendo Um churrasco ali Tá preparando Uma salada aqui Gente, a casa Tá incrivelmente Pronta Pra você Vim morar Aqui a nossa Hora de serviço Não Hora de serviço E aqui nós temos O banheiro E a dependência De empregado Mas eu quero Te mostrar Mais detalhes Desse belo Imóvel Que entrou A venda Com um ótimo Preço Gente Quero só passar Aqui no fundo Da casa Pra te mostrar Tá Aqui atrás Tem uma app Área de preservação Permanente Que torna Essa casa Exclusiva Gente Lá atrás Tem a lagoa A vista do pôr do sol Agora são sete horas Tá gente E o sol já foi Mas eu vou gravar O pôr do sol Aqui é lindo Lindíssimo Tá É um terreno exclusivo Então tem toda Essa piscina de concreto Aqui integrada Aqui com a casa Linda Maravilhosa Gente E agora eu quero Te mostrar A parte de cima Vamos lá Conhecer comigo Mas antes Olha só Esse panorâmico Aqui Desse living Dá uma olhada Linda a casa Né gente Show de bola Né Olha só gente Tudo isso aqui São peças importadas Tá A casa Ela foi feita Há algum tempo Já Então Foi na época Que Não tava faltando Material Porque agora Com a pandemia Tá faltando Quase tudo Né Como é que tá Na tua cidade Comenta aí Gente Só de iluminação De lustre Só de sistema De automação A ar condicionada Essa casa Tem mais de 500 mil reais Gente Vale a pena Você vir conferir Porque ela tá Com preço Muito bom Bom mesmo Agora eu quero Te mostrar A parte de cima Dela Vamos lá Vamos lá Conhecer Enquanto eu subo Aqui Comenta aí Como é que tá A pandemia Na tua cidade Voltou ao normal Ou não voltou Vai levar os filhos Pra escola Ou não Esse vídeo Vai ficar gravado Pra sempre Aqui no YouTube Né E vai ser gravado No mês Na época Dessa pandemia Anos vão passar A gente vai comentar Sobre isso Todo mundo vai dizer Né Olha só Que interessante Gente Dois Mega espelho Aqui No hall De entrada Mais um tapete persa Lindo Maravilhoso Aqui E esses vasos Gente Olha só O tamanho O que você acha Olha só A vista Aqui Do misanino Aqui da sala Comenta aí Se você prefere Vídeos mais longo Explicadinho Ou vídeos mais curto Aqui também A gente tem Um balcãozinho Com Dois Frigo bar Que serve Para os dormitórios Aqui de cima Eu quero te mostrar O terraço agora Ali fora Tem mais uma área Com terraços Primeiro Quero te mostrar isso E depois os quartos Deixa eu abrir aqui Olha só gente Que interessante Que a gente tem aqui fora Tem um terraço Com jacuzzi Deixa eu ver se eu consigo Ligar a luz aqui Ligou uma só Mas beleza Dá para ter uma ideia Olha só Que show Gente Ali então Se vocês conseguem ver Lá é o parque eólico De Capão Aqui é a serra Eu vou tentar mostrar Da suíte de trás Aqui nós temos Essa jacuzzi Toda ela Com travertino Linda 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 Aqui gente A gente tem mais uma área Um baita de um sacadão Olha só Aqui temos duas preguiçadeiras E aqui gente Tem uma porta janela Que dá acesso A suíte aqui da frente Que eu vou te mostrar Ela por dentro Tá Visto então Essa área aqui Continuamos Do nosso tour Vamos lá Gente Aqui em cima Toda ela É piso Clique Tá Laminado Clique Aquecido Também Eu quero te mostrar Essa aqui A primeira suíte Aqui da nossa direita Vamos lá Aqui então É o primeiro banheiro Dela Primeiro Primeira suíte Aqui de cima Banheiro Dessa suíte Aqui então Acessando já A cama De casal Detalhe tá gente Guarda roupa Não deixa Desejar Olha o tamanho Do guarda roupa Uma Duas Três portas Gigantescas Toda espelhada Aqui também Toda suíte Tem tv Tá gente Vem com a tv Prontinha Todos móveis Em laca Com led Atrás Gente A casa é fantástica Na minha opinião Uma das melhores Casas a venda De alto Pradão Aqui no nosso litoral Olha só gente A segunda suíte Então Uma cama de casal Detalhes mais De cores dourados Né Guarda roupa Enorme também Olha só Pensando na moradia Né Passar a pandemia Aqui já pensou Show de bola né E aqui o banheiro então Da segunda suíte Dá uma olhada Legal né Olha só que legal Aquela cadeira ali gente Show né Vamos conhecer então Agora a terceira suíte São seis suítes Tá gente A gente viu três Uma lá embaixo E duas aqui em cima Vamos conhecer o resto Detalhe tá gente Quero te mostrar Olha aqui Você tá me vendo aí Tudo bom Prazer Diego Corretor da Praia Se inscreve no canal Ativa as notificações Olha só que detalhe legal Espelho lá de cima Até lá embaixo gente Olha só Que show Até terminar naquele imóvel Lindo lá Bacana né Agora eu quero te mostrar As outras suítes Vem comigo Faltam mais três suítes Aqui então A direita Vamos acessar aqui Nossa terceira suíte Aqui de cima A quarta suíte da casa Duas camas de solteiro E um baita quarto Gente Gigantesco Olha que detalhe legal Lá no fundo Gente Ele é tipo um lixo Com espelho Vamos lá perto Vem Olha só Gente Isso aqui é couro Tudo de couro Escutando o barulhinho O nicho Dá pra botar o telefone Aqui em cima Aqui também Espelho Com LED Gente Que casa mais top Gente Linda 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 Gente Olha só Detalhe aqui do nosso quarto Ali a televisão Dessa Dessa terceira suíte Tá Ali o banheiro Tudo papel de parede Com split Também lá Prontinho Split Né Aqui tem Dois Dois banquinhos Deixa eu te mostrar O banheiro aqui Dessa terceira suíte Linda 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 Deixa eu te mostrar Agora gente Aqui O guarda roupa Também Importante né Toda suíte Mostrar o guarda roupa Olha o tamanho São três portas Grandes Todas espelhadas Vamos conhecer Nossa quarta suíte Vamos lá Acessando então aqui A nossa quarta suíte Que tem vista Para o pôr do sol Agora está de noite Mas eu vou gravar aqui Um pôr do sol Para você ver Tá O banheiro dela Clean Branquinho Bonitinho Porcelanato Com box Já Lindo E agora então Os dormitórios O dormitório Na verdade né Cama de casal Com vidro Espelhado Atrás de cabeceira Com esse Lustre Maravilhoso Aqui também Eu quero te mostrar Aqui a parte então Guarda roupa E televisão Aqui gente Esse dormitório Acessa a sacada Aqui dos fundos Que interligam Com a outra suíte Que dá para você Ficar contemplando O pôr do sol Guarda roupa grande Também São duas portas Mas são grandes E agora Por último Meu querido Minha querida Eu quero te mostrar A suíte master A principal Aquela que você está curioso Para ver Que eu estou sabendo A suíte De quem paga a conta Vamos lá Olha só gente O tamanho dela Gente Essa suíte aqui E tem tranquilamente Uns 60 metros quadrados Lustre Lindo Maravilhoso Eu vou filmar ele Mais de perto Que agora a luz Não deixa você ver Direito Uma bela Macão de casal Mais uns puffs Aqui Gente Detalhe Essa suíte aqui Esse guarda roupa Aqui gente Todo de veludo Um porto de veludo Gente Olha que show Eu quero fazer Uma panorâmica aqui Para você ter uma ideia Aqui A gente tem Um espelho Tá gente Se eu não me engano Me perdoa Me perdoa Se eu não me engano Aqui atrás Tem uma televisão Porque lá Tá o sistema Eu vou descobrir Vou botar Nos comentários Aqui tá Gente Olha só Uma sapateira Ali Para as mulheres Depois eu vou filmar O sapato Ver se você gosta Tapete persa Gente Não deixa faltar Nenhum detalhe Essa casa Tem todos os detalhes Pensado Em tudo Gente Tudo 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 Olha só Até um Frigo bar Tem ali embaixo E aqui Os sapatos Qual que você quer Se você comprar Vocês podem escolher Um que eu dou Show né gente Vamos lá então Olha só Quero te mostrar Então Né Agora A parte Da suíte Parte do banheiro Essa suíte Olha só Guarda roupa Show né gente Olha só Bacana né Entrando então Agora aqui gente Na suíte No banheiro Essa suíte São dois também Masculino Feminino Todo branquinho Todo clean Tá gente São duas cubas Também Tá Masculina Feminina Banheira de hidromassagem Mais o box Ali do lado E você pode Estar aqui Na sua banheira Contemplando o Por do sol Mais bonito Do Rio Grande do Sul Eu vou provar isso Eu vou te mostrar No próximo vídeo Aqui Olha o tamanho Desse espelho Gente Gigantesco né Olha os detalhes Aqui gente Dessas torneiras Todas douradas De ouro rosê Olha a banheira Aqui prontinha Esperando o proprietário Aqui Não sei Não vai ver Mas aqui Tem a vista Da serra Da lagoa Aqui Doze chuveiros Tá Doze chuveiros Estilo cascata E detalhe Tá gente Atrás da porta Nós temos um armário Com vidro Todo iluminado Ali Pra você guardar O que quiser Enfim né Linda Linda Casa Tá gente Eu quero finalizar Tentar te mostrar A vista Que a gente tem Das sacadas Aqui do fundo Vamos lá Vem comigo Quero te mostrar Olha só Que detalhe Gente Aqui Do lado da cama Da cabeceira Tá Olha só Que show Esse espelho Gente Ele é meio 3D Sei lá Meio Tem um detalhe Tô vendo Eu triplicamente Tudo bom Vamos lá Olha só Abrindo então Aqui A gente tem Essa bela sacada Aqui gente Gigantesca Essa sacada Olha só Faz toda a volta Aqui toda ela Com peitoral de vidro Encurvado Ainda tá gente Ó Ali interliga Com a outra Switch E aqui A gente tem Um pouco Da vista Né Da nossa Piscina Eu não consegui Ligar ela Mas ela tem Iluminação Tá gente E aqui Meus queridos Não vai dar Pra ver Lá no final Lá no fundo Deixa eu ver se pega Lá Lá É a É a nossa Nossa lagoa É a nossa serra Onde tem um pôr do som Mais lindo Que eu vou mostrar No próximo vídeo Tá gente Se você gostou Então Se inscreve no canal Ativa as notificações Até o próximo vídeo Deus abençoe Tchau